Nossa, ela se quebrou inteira, não levanta mais não, não adianta. Faz massagem cardíaca nela, vai que dá bom. Um, dois. Morreu. Tá louco. Peidou, você viu? Você peidou, você tá de sacanagem. Eu não peidei não. A gente deu esse nível de intimidade ainda não, agora você... Você tá de sacanagem comigo, né? Olha que cheiro de mexerica ainda. Tá bom então. Caralho, que peido estranho. Fui assim. Tá louco. O primeiro peido a gente nunca esquece, velho. Caralho, que peido esquisito. Parecia tipo alguém falando espanhol. Dá um beijo aqui. Não, não vou te dar beijo nenhum, não. Vem cá, vem cá, vem cá, dá um beijo aqui. Peida é normal, todo mundo peida, velho. Só que esse peido seu aí merecia um Oscar. Tá louco, tá louco. Vem cá, vem cá.